muito bem então é assim a princípio as coisas que me têm incomodado mais agora ultimamente é assim, há vários fatores e basicamente o que eu pensei para este episódio foi andar para trás e eu comecei a andar para trás e pensei, bem, eu vou parar ali por volta de, sei lá, não sei, se calhar o ano passado início do ano passado e pelos vistos não, fui encontrando artigos e artigos e artigos cada vez mais interessantes até que parei, fui dar a inícios de 2018 portanto imagino, mas também faz algum sentido visto que a consola PS5 não está a ser feita agora ela já está a ser pensada, é planeada e toda a organização e estruturação à volta já está a ser feita há vários anos mas basicamente o grande disputador desta minha da minha primeira reação de achar-me coisa muito estranha foi quando a 30 de setembro de 2019, não sei se te lembras mas o Sean Layton que era o responsável pela Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios que é basicamente, pronto, ele esfiava era o que estava responsável por ver como é que é por supervisionar os estudos da Playstation ele saiu da Sony Desculpa interromper-te Estava aqui Olá Ricardo Estava aqui o Ricardo a dizer que eu estava em mute creio que agora já estará resolvida a situação pedimos desculpa pelo sucedido aqui nós temos áudio ambos e parecia tudo estar correto Bom, tu continua então com a questão do Sean Layton realmente aquela situação Sean Layton a 30 de setembro sai da Playstation sem dizer em nada tranquilo foi um tweet da Playstation a dizer ok, o Sean Layton a partir de hoje deixa de ser o Head of Worldwide Studios e foi só isto e dizer ok, obrigado pelo teu trabalho e pronto e desde aí não houve mais nenhuma referência nem nada portanto esse foi o incidente digamos assim que disputou o meu interesse por isto foi pá, achei-me um bocado estranho e fiquei a remor naquilo mas pronto nem tem grande importância o problema é que na Games Industry Biz que é um um site muito muito bom mesmo e faz um trabalho muito interessante na altura eu voltei agora a ver para trás e eles tinham lançado um artigo que dizia que havia uma conseguiram obter informações de trabalhadores da Sony a dizer que havia rumores e havia potencial uma luta de poderes uma luta de interesses entre vários chefes da Sony que poderia ter levado então à saída do Sean Layton porque estava a haver muita confusão na reestruturação que a Sony estava a fazer na altura bem, eu fui voltando atrás voltando atrás e fui fazendo assim, digamos uma timelinezinha que eu acho que é interessante e para isso vamos ter que voltar a 16 de janeiro de 2018 vamos ver agora muito bem então em 16 de janeiro de 2018 o Jim Ryan que é agora o presidente mesmo da pronto da 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 Sony Interactive Entertainment agora na altura ele era só era só como quem diz é muito bom mas era presidente da Sony Interactive Entertainment na Europa pronto a 16 de janeiro de 2018 ele foi promovido a chefe global de vendas e marketing e a vice-presidente da Sony Interactive Entertainment ou seja saiu da sua posição apenas na Europa e foi para vice-presidente da Sony Interactive Entertainment pronto tudo tranquilo só que passado assim nem um dois meses a um de março aconteceu uma grande reestruturação na Sony e que envolveu lá está o Sean Layden o Jim Ryan e o John Codera que na altura era era o presidente e diretor da 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 Sony Interactive Entertainment ou seja estava acima do Jim Ryan então o que aconteceu nessa altura nessa altura o Sean Layden era presidente da Sony Interactive Entertainment na América o Codera era presidente e diretor de toda a Sony Interactive Entertainment e o Jim Ryan era vice-presidente nomeado tipo há dois meses antes então o que é que eles fizeram a partir desse dia todos os portamentos de vendas e marketing têm que dizer ou reportar diretamente ao Jim Ryan e o Jim Ryan vai ficar responsável pela gestão da Europa o John Codera que era o presidente de toda a SIE ficou responsável pela América e pela Ásia e o Sean Layden que era o responsável pela América ficou apenas encarregue de supervisionar os estúdios ou seja ele perdeu aqui uma grande parte da sua influência na América e passou a estar só apenas brigado aos estúdios e aos jogos que estavam sem vez naquele momento e não à parte da gestão do negócio e management portanto logo aqui foi um pensa-se que pode ter havido alguma implicação em termos de chefias poder cargo que o Jim Ryan estava a subir muito rapidamente e o Sean Layden acabou por perder poder sendo que o Jim Ryan foi posto num lugar ao mesmo nível do John Codera e o Sean Layden teve que vir para baixo deles ainda mais interessante o Sean Layden na altura não se manifestou grandemente em relação a isso não fez que é de manifestação pública alguma não mas obviamente nestes como é que se diz ambientes eles também não costumam não sai cá para fora nada não é diretamente da boca deles nunca sairá só sai sempre por pessoas por terceiras partes ou assim mas o mais interessante é que logo a seguir ou seja a 1 de Abril ou seja nós estamos a falar de 1 de Março e agora vamos para a 1 de Abril o Jim Ryan que no início do ano tinha passado de estar apenas a trabalhar na parte da Europa para vice-presidente passou para presidente portanto no espaço de dois meses e meios o Jim Ryan teve duas promoções gigantescas tirando o lugar ao John Codera sendo que o Codera passou apenas para a gestão da PSN e serviços de network da Playstation portanto estás a ver que houve aqui em dois meses e meio um super shuffle de cargos com o Jim Ryan a ter uma ascensão incrível não é uma coisa muito comum digamos assim que uma pessoa tenha duas promoções em dois meses seguidos e substitua uma pessoa que estava até lá assim muito confortável na sua posição e pronto foi assim apenas uma coisa que eu fui buscar lá atrás que o artigo da Games Industry referia que na altura houve bastantes rumores em relação a esta mudança de estrutura na Sony cujo objetivo na altura era eles tinham sempre imagina na região da Ásia e do Japão e a região da América e a região da Europa eram muito separadas ou seja o budget para os jogos era dado para cada um dos sítios para marketing era cada um dos sítios e era completamente separado e a Playstation e no meu ver muito bem quis tornar como é que eu ia dizer tornar a estrutura mais unidirecional ou seja toda a gente arrumar para o mesmo lado pronto estás a falar da estrutura de marketing certo? sim marketing e vendas mas também o resto também foi com eles inicialmente foi só marketing e vendas só que depois o resto ou seja agora o budget e as coisas todas também estão centralizadas não sei se tu lembras disso sim sim eu por acaso achei um pouco estranho essa mudança de direção porque especialmente em termos de marketing apesar dos produtos que a Playstation vende serem produtos globais as populações são muito diferentes a forma o mercado toda a sua especificidade é distinta na Europa é distinta na Ásia é distinta nos Estados Unidos e tendo o poder e foi uma coisa que lhes valeu bastante ao longo dos anos foi terem uma comunicação orientada em diferentes continentes e muito bem otimizada faz-me alguma confusão a certa altura não não vale a pena vamos fazer tudo descentralizado num mercado americano que se distingue de todos os outros exato e por acaso é bom que mencione isso porque mais à frente vai estar na investigação que eu estive toda a fazer há um esforço mesmo da parte do Jim Ryan para tentar apaziguar essa ideia não é de epá nós estamos a centralizar mas não sei o que pronto agora eu vou continuar um bocadinho saudar um bocadinho mais para o tempo atual porque epá este teve algum relevo mas parece que está tudo bem epá estas reestruturações acontecem sempre há sempre pessoal que troca de lugar não sei o que e pronto foi estranho ter saído o Sean Layden assim só com um tweet e mais nada e nem disse mais nada nem ele nem a Sony pá mas estas coisas acontecem não é? nada de muito preocupante é engraçado também é de referir que no mesmo dia em que saiu o Sean Layden o presidente da Sony Interactive Entertainment no Japão também saiu no entanto isto pode não querer dizer grande coisa porque o senhor já tinha 60 anos embora às vezes o pessoal se estica um bocado nestas cenas da indústria mas pronto já estava na altura digamos de sair achei interessante é relevar que ainda não houve nomeação para o cargo dele até agora ou seja está lá uma que é o CFO como presidente interino digamos assim mas ainda não houve nomeação o que é um bocado estranho visto que foi e já foi há 4 ou 5 meses mas pronto são apenas detalhes que eu vou dizendo o que eu achei mais interessante é que no tal artigo da Game Daily Biz que me despertou mais o interesse por isto eles entrevistaram algumas pessoas de fontes anónimas obviamente e protegidas e uma delas que eu achei mais interessante que até vou citar aqui é de um third party publisher eles dizem que é um dos maiores portanto será uma coisa do género de EAs ou Ubisoft ou desse género e o que esse trabalhador esteve a dizer sobre a Sony nesta altura com a saída do Sean Layden foi This is the least amount of clarity we've ever had on a new console disclosed to transition I believe that the global restructuring is exponentially exacerbating the already difficult process of transitioning to a new generation and now we are getting nervous Read very nervous então basicamente o que eu estou a dizer é que nunca sentiu tanta falta de informação e de clareza a vir da Sony numa transição de geração e acha que esta reestruturação embora necessária não está a ser bem feita e está a pôr as third parties bastante nervosas pronto isto foi uma coisa que eu achei interessante revelar porque eu não tinha de todo esta ideia eu pensei que estava tudo tranquilo ninguém tem problemas opá a comunicação está a correr bem e de facto quando li esta citação fiquei um bocado mais a pensar nas coisas que temos vindo agora a acontecer mais este ano que acho que são um bocado mais pronto mostram mais o que eu quero dizer começando logo por no dia a seguir já sei em 8 de outubro 2019 foi quando saiu o artigo na Wired não sei se lembras que eles revelaram os primeiros detalhes sobre a PS5 num artigo saiu assim na Wired sem grande sem aviso exato e pronto as pessoas acharam bem é uma maneira estranha de anunciar mas os detalhes eram interessantes e foi suficiente para gerar um burburinho positivo por aqui por agora por 8 de outubro 2019 a Sony ainda parecia estar numa posição relativamente interessante estavam a tratar coisas diferentes opá eles também já tinham desistido de ir a E3 tinham começado os states of play então o pessoal estava aberto a uma nova Sony digamos assim o problema é que no dia a seguir a isto sai outro artigo e este artigo foca-se em despedimentos na Playstation a ramo europeu principalmente em PR e marketing devido a redundâncias ok até aqui tudo bem porque estamos a falar de uma reestruturação global obviamente que vai haver redundâncias porque estamos a centralizar a carga de trabalho é respeitável isso sim é respeitável o problema foi que lá está novamente eles foram entrevistar pessoas trabalhadores da Sony na Europa e eles queixaram-se de que sentiam de que o ramo norte-americano começava a ter demasiada soberania sobre as decisões e orçamentos dos outros ramos e que a partilha de informação entre os ramos falhava sendo que eu tenho umas citações que me deixaram um bocado perplexo e não sei como é que não há pessoas a falar disto e também posso-te dizer que é por exemplo uma delas foi ou seja não é só no agora na transição estão a referir mesmo que poderão ter menos poder no próximo na próxima geração estamos a falar dos próximos oito anos da Playstation ou seis ou sete é uma coisa muito importante logo a seguir dizem que a influência do ramo americano da Sony está tão forte que ninguém na Europa pelo menos não é chefes mas por exemplo os employees normais os trabalhadores normais sabiam que havia sequer uma decisão para anunciar detalhes da Playstation 5 numa publicação ou seja quando eles viram o artigo a primeira vez eles ficaram tipo mas espera mas isto era suposto acontecer então está pronto estás a ver é um bocado já começamos a ver aqui alguma falha de comunicação não é e se calhar se conseguisse entrevistar o pessoal do ramo americano também ias ter informações não não se calhar também ias ter pessoal a dizer isso era ia sair depois não sabia e depois outra coisa que eles mencionaram é que a nova iniciativa do Playstation o State of Play que eles têm feito agora é uma iniciativa feita na sua íntegra pelo ramo norte-americano e que muitas vezes o ramo europeu nem sequer sabe quando é que vai haver ou o que é que vai estar nesses State of Play portanto houve aqui uma digamos assim bastante informação que deixava a Sony muito mal na minha opinião porque estamos a ver que ok está só fazer uma reestruturação ok reestruturação é necessária no entanto a reestruturação pode não estar a ser feita da melhor maneira há falta de comunicação dentro da Sony e isso está a gerar conflitos internos e tanto é que a 7 de novembro de 2019 que foi quando o Jim Ryan anunciou que o o antigo chefe da da Guerrilla ia ser o novo Head of Worldwide Studios o Herman Holst não sei se lembras não isso não me recordo pronto eles anunciaram que o Herman Holst que era o chefe da Guerrilla Games que fez o Horizon Zero Dawn passava a ser o chefe dos Worldwide Studios se fez um artigo o o Jim Ryan foi falar com alguém da pronto da imprensa até acho que foi outra vez do Game Industry Biz e eu tenho aqui várias citações muito engraçadas em que o próprio Jim Ryan parece que está tipo a massajar estás a ver os egos dos europeus do género bem há um mês atrás saiu aquele artigo a dizer que o ramo europeu estava a sentir muito mal que estávamos não sei o que não sei o que agora neste mês eu nomeio um gajo para uma chefia que é holandês e que fazia parte de um estúdio europeu e vou-te fazer vou-te só dizer aqui algumas citações que ele teve no artigo que são muito interessantes eu acho eu ele próprio é inglês portanto também faz sentido ele diz ele veio da Europa ele estava a gerir a parte da Europa ele disse you know my background I built many of the teams in Europe they're still there all of these country level managers who are outstanding tough professional and dedicated playstation executives I submit that when it comes to our country level activity we've never spent more time focusing on getting that right que é um pouco daquilo que estávamos a dizer ao bocado de bem a Sony sempre teve uma abordagem boa específica e dedicada onde estavam ou ao mercado onde estavam pronto ele aqui está a tentar apaziguar um bocado e está a mostrar os seus galões a dizer não é ou eu estou à frente da Sony neste momento da parte de jogos e eu sou europeu e eu construí as equipas que estão neste momento na Europa a trabalhar pronto é uma maneira aqui de apaziguar e depois continua yes we feel we need to become a more global organization but this is absolutely not at the expense of our in-market strength at a country level and I really want to reinforce the point that globalization does not mean americanization ouve isto ouve o que ele está a dizer ele está a dizer o mesmo tipo para o pessoal que está com problemas não é globalização não quer dizer americanização becoming a global organization does not in any way shape or form mean becoming an american organization I'm leaving proof of that as a good Georgie boy sitting here running playstation Herman is a European who will be taking one of the major offices at playstation I think everybody in Europe should be thrilled and happy and proud that that is happening portanto estás aqui a ver que ele quase que veio fazer um artigo só para garantir ao pessoal que tipo não nós não estamos a esquecer a Europa está tudo bem e pronto acho bem que tenha feito isso porque de facto é assim a imagem que estava a passar um bocado cá para fora é que a Europa estava a ser abandonada e de facto estava a acontecer uma americanização da da Playstation e do seu marketing e que pá digamos que os State of Place não têm sido maus mas também não têm sido nada de rebombando não têm chegado ao nível dos Nintendo Direct pronto também que a Nintendo tem muito mais experiência nessas coisas agora com essa informação toda que que nos deste até agora o que que tu achas que se passa no meio disto tudo ou isto é uma é é decorrente desta desta mudança são apenas dores enquanto estás a fazer uma mudança ou há também uma abordagem se calhar algum excesso de confiança da Sony Playstation que se está a traduzir em várias situações embaraçosas ao longo dos últimos meses que é uma é uma conjunção de muita coisa ou seja eu acho que a reestruturação não é uma coisa negativa e tinha que acontecer e acho que eles no fim obviamente a Sony é uma empresa com um monte de experiência vai conseguir fazer perfeitamente a transição na minha opinião mas acho que tiveram alguns provavelmente devido a algum conflito de interesses de algumas pessoas que trabalhavam dentro da Sony e pronto pá isso deve ter atrasado um pouco as mudanças que eles queriam fazer mais para cima do ciclo já a fim do ciclo de transição para outra geração e pá acho que eles provavelmente não vão ter grandes problemas vão conseguir fazer a transição mas a transição acabou por afectar um bocado a maneira como eles estão a comunicar a Playstation 5 penso que eles já queriam ter estado ter feito esta transição mais cedo talvez a isso também se deva a saída de dois presidentes no mesmo dia o presidente da parte do Japão e o presidente do World Wide Studios para avisar se calhar um bocado também a transição mas também acho que agora a situação em que nós estamos o Covid a quarentena veio exacerbar um bocado os problemas já existentes devido à falta de comunicação por causa de toda a reestruturação da Playstation e acho que é uma parte também que eu quero continuar agora ainda falo mais um bocado mais à frente disso que é engraçado que pouco tempo depois ou seja já em 2020 relembro que esta nomeação e este artigo foi em 7 de novembro de 2019 agora no início de 2020 penso que foi em fevereiro houve a nomeação de outro europeu Nicolas Doucet penso eu francês que foi o responsável o diretor do Astrobot VR ele foi nomeado para chefe do Japan Studio da Sony portanto tivemos aqui em 2, 3 mesitos um aumento do peso da Europa nas estruturas de desfia da Sony talvez um pouco para apaziguar os medos internos dos próprios trabalhadores da Sony que poderiam estar a sentir que haveria uma tomada de toda a estrutura e todo o trabalho que eles tiveram a montar durante este tempo Acreditas que essas nomeações são uma medida de contenção em termos de contágio dentro da empresa? Acho que isso é uma parte muito da nomeação ou seja é a parte que eu me estou a focar aqui mas tenho a perfeita noção de que tanto o Herman Holst como o Nicolas Doucet que eu até já entrevistei na E3 são os dois são nomeações perfeitamente razoáveis com lógica com capacidade para fazer o trabalho portanto não estou aqui a desacreditar nada disto só acho engraçado é que numa altura de reestruturação em que sai um artigo a revelar que o pessoal da Sony da Europa se sente um pouco frejuizado as próximas nomeações sejam todas as pessoas europeias e que o próprio presidente da Sony que é europeu refira num artigo que os europeus devem se sentir contentes com essas nomeações pronto é só isso que estou a dizer parece uma coisa muito magnânima não é? sim sintam-se contentes sintam-se contentes eles estão cá não vão a lado nenhum somos todos somos todos importantes aqui acho é que um bocado o clima basta o Covid veio exacerbar este clima porque se pensares estas coisas todas que aconteceram o ano passado e em 2018 nós não nós estávamos perfeitamente tranquilos não havia isso são coisas normais que acontecem foi um bocado estranho o Sean Lader mas nenhum alarme entre aspas soou eu acho que os alarmes começaram a soar um bocado mais agora porque eu vou tentar dizer a tríade de eventos mais digamos pesados para passar a percepção pública da Sony nos últimos momentos de alguém que está preparado para a próxima geração que vai com confiança que está pronto vai enfrentar a Microsoft de uma maneira que estamos à espera para alguém que está um bocado mais parece no pé de trás e é tipo a guardar informação deixa-me então perto aí tu falaste dessa questão da forma como eles estão a encarar a nova geração e o confronto com a Microsoft a mim parece-me tendo em conta tudo isso o cenário que estás a desenhar e e tudo o que se passa à volta eu creio mesmo que a Sony está com cheio de confiança estão convencidos pelo menos a ideia pela comunicação é que estão convencidos que utilizando exatamente a mesma estratégia sem uma preocupação de maior e está-se a ver da forma como têm comunicado e como as coisas têm sido que vai ter resultados e que vai bater a concorrência sem problema é essa a ideia com que fico nesta altura em termos de postura da Sony e se calhar estou-te a estragar a conversa para a frente não é? não não eu concordo um bocadinho contigo eu só acho é que lá está eles mesmo imagina que a reestruturação tinha corrido que não se queriam e que não tinha havido Covid eu acho que eles iam estar numa posição muito melhor eu acho que eles não estavam prontos para acontecerem as duas coisas ao mesmo tempo e o Covid é um bocado que eu vou falar agora nesta segunda parte que veio impactar a percepção pública ou seja porque todos os eventos que aconteceram até agora não mexem com o público mainstream por amor de Deus mexem com as pessoas que vão ler os artigos e que conhecem os chefes e que seguem não sei o que ou seja a percepção mainstream deles está bem tocada agora o problema começou primeiro com já não lembro mas nós falamos disto porque irá afetar o produto para o mainstream não é? é mais isso exato porque não sei se também mas o West of Us já tinha sido adiado uma vez tranquilo pronto mas era um tudo tranquilo não havia Covid a Notidog é conhecida por ser extremamente perfeccionista quer apresentar o jogo como quer tudo tranquilo agora Pexist 26 de Fevereiro sai a notícia de que a presença da Sony na Pexist é cancelada e coincidentemente esta seria a primeira vez que o público poderia jogar da Last of Us parte 2 era a primeira vez que o demo ia estar público pronto para as pessoas jogarem e ao cancelarem este este evento parece que não mas houve um atrasar eu notei com muitos colegas meus e mesmo com o burburinho que vejo no Twitter e nos grupos de Facebook de devs houve um abaixamento da hype porque houve ali uma altura em que a Sony tinha planeado umas hits de marketing tal 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 temos os demos temos as antevisões temos tudo tranquilo e não houve este contato do público ou seja só tiveram os reviews daqueles outlets tipo a IGN poucas coisas mas a hype morreu um bocadinho ali e agora tens tido um silêncio completo em relação a Last of Us sim não há nenhuma informação ainda está planeado ser naquele dia mas não tem não há mais nada não houve mais trailers não houve mais demos não foi posto um demo online nem houve notícias tanto é que há pessoal que já está a conjeturar que com a Naughty Dog que é conhecida por bastante crantes no fim e estando bastante pressurizada com o adiamento do jogo estão agora obrigados a trabalhar numa situação a que não estão habituados que é em casa a trabalhar dev remoto será que não haverá irá haver mais um adiamento da Last of Us Part 2 e ou seja esta falta isto pode nem acontecer pode correr tudo bem pode sair no dia está tudo tranquilo mas este silêncio de longos meses em relação ao The Last of Us também tem diminuído a percepção pública da Sony e a outra parte deste argumento é o jogo é o Ghost of Tsushima cuja data de lançamento foi revelada num tweet seguida de um post no Playstation Blog novamente métodos pouco ortodoxos e que não parecem estar a funcionar muito bem para gerar hype e para pronto para convencer as pessoas mesmo assim o pessoal seguiu o pessoal viu o trailer o pessoal comentou um monte de pessoas e está muita gente a esperar pelo jogo mas também vi muita gente a mostrar a opinião de que não sabe porquê mas não está com tanto hype para o Ghost of Tsushima e a minha opinião sinceramente pronto e esta agora é a mesma minha opinião não tem fundamento qualquer é que nós já vimos muito do jogo em termos de estética neste último trailer vimos um bocado da história mas ninguém sabe o que é o jogo a mecânica ninguém sabe como é que vai ser o jogo portanto é difícil tu gerares hype para uma coisa quando não sabes o que é que vai ser o que é que vai jogar portanto estou até agora visto um um bom filme visto uma boa apresentação oh que giro que bonito o chão morais uma estética mas tu não sabes de facto se é um bom jogo e este silêncio em relação a The Last of Us e em relação ao Ghost of Tsushima vai ao longo dos meses diminuindo o impacto das propriedades da Sony e tudo isto penso eu culminou no infame vídeo da Road to PS5 com a apresentação do Mark Cerny que digamos assim é uma grande apresentação é sim senhora está bem feita está bem feita é que nem categoriza como infame não chega a infame é que era uma apresentação da GDC era uma apresentação para devs para pessoal que está interessado no que é que vai poder fazer com a nova consola e mesmo os devs iam adormecer pronto mas isso aí já é pessoal digamos assim mas ela foi anunciada com o título no Twitter Road to PS5 quando tu dizes Road to PS5 e tens instantaneamente milhares e milhares e milhares de retweets e comentários toda a gente está à espera de ver tipo ok vão anunciar Horizon Zero Dawn 2 ou vão dizer preço lançamento agora vai começar e tu construíste aqui uma pirâmide de hype que chegou aquele dia e foi tipo porque lá está é tudo e tudo se resume ao que nós estamos a dizer que é a comunicação da Sony não tem estado clara não tem estado boa não tem estado sei lá como eles costumam ser eles costumam sim mas em contraponto a Microsoft tem na minha opinião tem acertado uma grande parte dos pontos que são necessários tem feito as coisas bem feitas e ainda assim não tem deslumbrado apesar de estamos a malta que está mais educada que segue os artigos temos se calhar uma percepção diferente mas em termos de público geral o impacto da Microsoft não está a ser assim tão grande que põe a posição da Sony por enquanto em causa mas poderá poderá isto tem sido um balde de água fria atrás do outro e estou 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 a ficar também reticente em relação à postura da Sony que não era nunca foi esta aliás bastante diferente tens uma pergunta para ti é isso que eu ia dizer pronto é a questão de a Sony não está a fazer a estratégia da última geração de certo modo sim mas isso foi só mais em relação à própria ou seja foi reacionário e foi só mesmo contido à E3 a questão é exatamente essa é que a Sony não foi à E3 do ano passado a Sony não fez uma PSX a Sony cancelou a participação na Paxist e não vai à E3 este ano ninguém vai eu sei mas percebes tipo já não não iam não iam a questão prende-se com na altura da última geração a Sony tinha os seus eventos a Sony ia à E3 a Sony fez a sua própria conferência a sua própria Playstation 4 ou seja e havia informação havia sempre uma uma constante havia pá pronto obviamente que eu concordo com esta parte a última que ele falou de esperar para ver o que a Microsoft faz e depois responderam e foi muito obviamente eu até me partia rir na altura porque eu era muito mais jovem e adorava estas coisas console lores e não sei o que agora pronto já me passou isso tudo essa cena mas não é o que estão não é questão de não estarem a usar a mesma estratégia é a questão de a forma como as estão a comunicar não é eficiente a Microsoft está a comunicar de uma maneira muito mais direta clara e estão a dizer para nós a próxima geração é isto 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 é o smart delivery os jogos vão estar os jogos da Playstation os jogos da Xbox vão ser jogáveis na próxima Xbox e vão ser melhores alguns jogos estes jogos vão sair para a Xbox desta geração e vão ser jogáveis na próxima Xbox day one certo então ser muito claros não há margem para dúvida e o que eles não conseguem fazer eles não dizem que fazem volto atrás ao Mark Serti não é quando ele está a falar da retrocompatibilidade da Playstation ele primeiro diz esperamos supostamente a consola saia este ano ele diz esperamos que os jogos os jogos de topo acho que eles não sei se eram 100 ou 1000 já não me lembro agora vou ter que ver outra vez os 100 jogos de topo da Playstation sejam jogáveis launch na Playstation 5 só isto e depois o resto vamos ver entretanto saiu um artigo no blog da Playstation que dizia a mesma coisa por outras palavras e parecia que estava a contradizer ou seja parecia que estava a dizer não, não os jogos vão ser jogáveis todos mas os 100 topo vão ter upgrades e depois passado dois ou três dias saiu uma correção a esse post para que o texto estivesse mais em linha com o que o Mark Serni disse ou seja estás a ver não é propriamente que eles não saibam o que estão a fazer e que não tenham um monte de jogos já alinhadados eu tenho perfeita confiança na Sony que eles vão se dar bem e vai correr bem mesmo que a Microsoft também esteja muito bem não tenho pena a confiança na Sony estou só a dizer que neste momento a percepção que eu tenho da comunicação da Microsoft é muito mais clara concisa e direta do que a da Sony e acho um pouco estranho ou seja a Microsoft já nos disse que vai estar na E3 e que vai falar muito mais sobre a Xbox na E3 ela já nos mostrou um jogo exclusivo da Microsoft mais aliás do que um mostrou-nos o o da Senua e o do e o Halo e o Halo um bocadinho obviamente não mostrou não estou a falar disso mas ou seja os fãs da Xbox sabem quando é que vão ter a informação e que informação é que vão ter enquanto que a Sony não sabe nem sequer sabemos se eles vão ter um evento próprio se vai ser uma coisa que vai aparecer assim de repente num tweet e agora houve alguém que lhes perguntou se havia planos para adiar a manufatura ou para adiar jogos e eles dizem neste momento não ou seja eu parece-me cada vez mais que isto vai ser uma inevitabilidade eles andam todos tanto a Sony como a Microsoft queriam muito lançar este ano não estou a ver como é que vão fazer isso não estou a ver até porque vão lançar um produto novo caro já todos sabemos que o produto vai ser mais caro do que o da anterior geração por vários motivos e acho que vai ser tanto do lado da Sony como do lado da Microsoft não vai haver a possibilidade de não ser isso e não estou a ver que mercado é que eles vão encontrar para estar a lançar o produto neste ano a malta vai estar sem dinheiro e não é aqui nem é aqui ao lado é em todo o mundo os americanos vão quando isto acabar os americanos vão levar uma coça muito grande na economia na Ásia se calhar não sei não tenho conhecimento mas também foi impactado de certeza sim sim eu sinceramente estou vai estar aliás a Xbox lançou um artigo não sei não foi um artigo eu acho que o Spencer foi a um podcast a uma entrevista e dessa entrevista é que saiu a informação que ele disse que o lançamento da Xbox One não está dependente de qualquer atraso em jogos ou seja ele está a dizer entre linhas que independentemente do Halo Infinite ser atrasado estás a ver ou de outros jogos first party ou seja a Xbox vai lançar e eu acho que a Xbox está em perfeita posição para fazer isso porque é o que eles dizem esta versão deles a nova consola deles é como se fosse uma continuação do ecossistema sim porque tu vais continuar a ter o Xbox Game Pass vais continuar a ter todos os jogos que tinhas vai ser só o que tu vais poder comprar é como se estivesse a comprar um novo iPhone pronto estás a ver portanto eu acho que eles estão em uma posição muito melhor a Sony não mas tu não lanças um equipamento novo para isso tu queres faturar no equipamento queres faturar nos novos jogos depende porque a Microsoft mudou o modelo de negócio deles obviamente que eles querem vender hardware obviamente que eles querem vender jogos mas eles estão a mudar a ideia do rendimento para as subscrições quase toda a gente que tem uma Xbox tem uma subscrição do Xbox Game Pass ou seja eles só querem é que é pôr a consola lá fora mesmo que seja com unidades reduzidas por causa de problemas de manufatura e começar a fazer com que as pessoas transicionem portanto se acontecer isso que tu estás a dizer de adiarem o lançamento das consolas eu acho que mesmo assim a Xbox está em melhor posição é que há mais um fator que eu não expus é porque mesmo para quem para os produtores de jogos vão ter alguma relutância em estar a lançar os seus trunfos para a praça num lançamento que seja precoce não é porque ou seja no lançamento de consolas já há menos consolas no mercado do que do que seria na geração anterior e se tu vais lançar uma consola num mercado em recessão o teu jogo no lançamento haverá ali uma ou duas exceções como sempre mas o teu jogo não vai ter o sucesso ou a quantidade de vendas que tu esperarias noutra situação e isso pode levar muito muitos publishers a adiarem lançamentos e a pensarem como é que vão fazer a estratégia de marketing para fazer face a isso eu não acho que seja um problema tão grande porque mesmo a xbox já veio preparar um bocado isso no ano passado aliás não sei se foi este ano quando disse que esta transição de geração vai ser muito mais arrastada ou seja os jogos que vão sair para a xbox series x no início e para aí durante 6 ou 7 meses vão sair na xbox de agora portanto acho que não vai haver grande problema da parte dos publishers em termos financeiros de lançar o jogo porque ele vai correr nas duas consolas e eles vão vender para as duas consolas e pelo que parece se tu comprares a versão da consola da xbox de agora nem sei como é que ela se chama xbox one x se compras a versão da xbox one x essa versão mete-se o disco na series x e ela vai correr lá e vai correr com os upgrades portanto acho que para os publishers o grande problema aqui está na parte do covid de quando é que isto acaba quando é que podemos voltar ao trabalho a sério porque eu tenho sérias dificuldades em conceber que se faça um jogo com 350 pessoas a trabalhar nele em casa eu acho que nós vamos haver bastantes atrasos de jogos não agora mas lá está novembro dezembro janeiro fevereiro os jogos que iriam ser nessa altura é que talvez vão ser afetados muito pelo covid vamos ver mas lá está mesmo nesta parte a Xbox tem uma mensagem muito mais apaziguadora estás a ver dos consumidores sim que é tipo opa nós vamos ter jogos durante pelo menos seis, sete, oito meses que vão sair para as duas consolas estejam tranquilos não precisam de comprar já eles próprios disseram isso aos fãs portanto acho que é um bocado isso que a Sony está a precisar dizer é ok, vamos ter que comprar os jogos da Playstation 5 mesmo vão correr os jogos da Playstation 4 que eu comprar agora por exemplo compre agora o Final Fantasy VII Remake ou Resident Evil 3 Remake vai correr na Playstation 5 no dia de lançamento não há essa garantia neste momento não há portanto eu acho que é um bocado isso que a Sony vai ter que fazer e para rematar um bocado esta parte das saídas de empregos e blá 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 houve mais um que saiu quando é que foi? deixa eu ver quando é que foi foi mesmo agora que dia hoje? hoje é dia 1 de Abril exato olha como é mentira é mentira não saiu 27 de Março 27 de Março o Michael Danny que era o vice-presidente da Worldwide Studios na Europa saiu da Sony também e foi para para TT TT da Warner Bros acho que é TT Studios da Warner Bros estúdio que faz os jogos de Lego portanto estás a ver é mais um da Europa que sai em ano de lançamento de consola é um pouco é um pouco na cena que nós estávamos a dizer quer dizer eu acho que eles estão a tentar também se calhar é uma redundância se calhar eles acham que já não precisam de ter tanta gente a gerir os estudos mas o ponto revela mais uma vez que ainda está ainda há um processo de reestruturação que ainda não está concluído e que ainda está a acontecer obviamente depois saiu a Shannon Stuntil do como é que chama do estúdio da Santa Mónica mas isso acho que é só simplesmente uma coisa pessoal não tem nada a ver não sei se viste não agora já estás aí deep demais foi para aí também o mês passado a líder do Sony Santa Mónica Studios também saiu e foi para a posta de ideia fazer um estúdio novo portanto isso parece normal também parece normal o Google andar a assediar a malta que está já no mercado há algum tempo é absolutamente normal até porque eles estão vão precisar estão estão precisando pessoal que faça jogos estão precisando exclusivos mas opa é um pouco isto eu já não tenho muito mais coisa para falar da Sony era mais um desabafar mesmo de coisas que eu tinha já aqui armazenadas na minha cachimónia há algum tempo estava a ver a acontecer e a pensar bem isto é um bocado estranho isto não é a Sony a que eu estou habituado e pronto era mais também para ter um bocado a opinião das pessoas a ver se concordavam e e é expor um bocado que de facto não estou assim não estou muito feliz com a a perspetiva de comprar uma Playstation 5 neste momento porque lá está não tenho as garantias que a Microsoft já deu aos consumidores da Xbox ok há uma coisa que esta geração nos mostrou à atual é o poder dos dos exclusivos da da Sony que continua a ser a grande questão porque acho sinceramente que é o único obstáculo que a Microsoft tem que transpor para conseguir ter uma sair à frente em tudo em relação à Sony e assim não é fácil não é fácil neste momento a Microsoft eu estive a ver e já tem tantos estúdios como a Sony exclusivos tipo first party agora a questão é que não tem a IPs exatamente mas podendo mesmo tendo IPs olha para a Naughty Dog a Naughty Dog fez começou com Crash Bandicoot foram clássicos mas eram considerados jogos tipo bons na altura mas não eram aquela cena tipo Game of the Year estás a ver e depois saiu a trilogia do Jack e tu começas a notar que há ali um gostinho pela história pelo diálogo pela construção de personagens pela animação mais detalhada e tu notas é pá pronto isto já é um jogo mesmo pá mais moderno com pés e cabeça mas não foi até até o Uncharted que a Naughty Dog se cimentou mesmo como tipo é pá este estúdio é incrível é o top of the line é o que nós esperamos de um AAA portanto isto foi o quê? pá aí oito anos de trabalho dez? sim é o dia da época Microsoft se bem que hoje em dia as coisas são muito mais rápidas eles embora tenham uma panopla e agora os estudos a trabalhar para eles que demoram um bocado a chegar àquele pedigree e pronto acho que a Sony lá está se calhar está um bocado a recostar-se não é atrás a dizer olha para isto que nós temos aqui não é? porque praticamente todos os estúdios deles são de alto pedigree e fazem boas produções acho que é um bocado isso que estavas a dizer é um bocado confiança a mais mas é expectável que os estúdios novos da Microsoft não levem ao mesmo tempo a adquirir o pedigree porque já passaram 10 anos ou 12 anos ou whatever e já há mais gente com experiência no mercado há muita circulação como temos vindo a falar durante esta esta conversa há uma circulação de pessoas estes estúdios da Microsoft apesar de não terem o mesmo nome estão a envolver muita gente com experiência sim 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 e eu estou com muita experiência estou muito interessado porque lá está desde os da Ninja Theory sim os da Ninja Theory que eles estão a trabalhar com eles o pessoal que está agora eu não sei se nunca mais soubeu falar nada mas eles tinham um estúdio qualquer que eu já não lembro muito bem do nome não sei se era The Initiative ou uma coisa assim ah bem já não me lembro mas que eles diziam que ia ser o primeiro estúdio com a grupaleia do mundo e eu quero ver o que é que eles querem dizer com isso quero ver porque também é muito interessado não sei a Microsoft tem estado muito sólida nas suas nas comunicações pode ser tudo fogo de vista nós podemos chegar à E3 e ser uma repetição do que nós temos visto antigamente que é ok é um IP é um jogo engraçado é um jogo interessante mas não tem aquela cena ou então é um repetir ok são shooters ok pronto lá vem os shooters outra vez pode acontecer isso e pode ser que a Sony daqui a um mês anuncie uma conferência própria deles e que faça uma coisa tipo o E3 de 2016 e nos deixa outra vez todos queixo no chão nós vamos esperar que ia tipo a falar de suposições e tentar e pá isto as cartas que vão estar interessantes quando os jogos cheiriam é que nós vamos saber porque no fim o que interessa são os jogos mas sim neste momento sentiria muito mais confortável com comprar uma Xbox do que uma Playstation sentia-me mais garantido de que ia ter uma boa aposta neste momento o que não quer dizer que isso não mude nos próximos meses é para mim e nos últimos meses tem sido uma companhia e já falei disso várias vezes é produto da Microsoft que me tem deixado convencido de que eles estão a falar a sério é o Xbox Pass tenho isso no PC e tem tem sido um serviço impecável é tenho sempre jogos bons para jogar novidades clássicos indies tudo tudo um pouco é claro não tenho tem até tem alguns exclusivos da Microsoft tem o Gears vai sair agora o Gears Tactics tem o Ori não tem tem o Sea of Dives tem o Ori sim sim não tiveste ainda pois se só tens no computador não tiveste oportunidade de experimentar o xCloud também estou muito interessado no futuro do xCloud porque lá está novamente também não vemos embora o Jim Ryan que é o presidente atual da Sony Interactive Entertainment e o John Codera que está responsável por essa parte dos serviços eles têm mencionado ao longo do tempo que estão a investir no PS Now e atenção o PS Now já é um bom serviço eu já o experimentei ainda não está ao nível do Xbox Game Pass e da xCloud mas já está mesmo nesse patamar nós estamos a ver que a Xbox tem uma presença muito mais confiante e muito mais com um olho já no futuro e a dizer não, nós vamos ter isto e o futuro vai ser isto e acho que é só isso que está a faltar à Sony é só dar segurança às pessoas a partir do momento em que eles derem segurança às pessoas já estão indo a mão outra vez porque de facto mesmo vendo só o reach dos posts da social media que pronto não são não são uma medição fiel mas se tu vizes os posts de falar de coisas da Xbox Series X e fostes ver o da Playstation o da Playstation tem tipo duas a três vezes mais interações ou mais até portanto foram vendidas mais de 100 milhões de Playstation 4 exato nós estamos aqui a ser boé doomsday e boé negativos mas a verdade é que a Sony basta dar o mínimo de segurança às pessoas que têm-as na mão a questão é porque é que eles ainda não fizeram isso porque é que está a demorar será que querem que passe o ciclo mediático do Last of Us e do Ghost of Tsushima para depois ok, está no passado vamos falar do futuro há várias coisas que já podiam ter dado uma mãozinha também podes considerar que eles têm problemas na produção destes jogos ou que um Last of Us não é tão bom como como seria de esperar o mesmo podes dizer do Ghost mas a expectativa para o Last of Us é muito maior é a responsabilidade cai toda nos ombros do Last of Us para fechar a geração ou seja estás naquela situação que algo menos que brilhante vai ser uma merda eu até tenho fé eu tenho fé de que o jogo vai corresponder às expectativas a minha questão é só eu não sei se ele vai estar pronto para sair na atual data de lançamento porque temos tido silêncio radio silence em relação sim e eles já sabem se vai sair ou não pois e mesmo isso eu não tenho agora o artigo se não falava dele o tal artigo em que eles falavam do impacto do Covid na manufatura e software eles fizeram o mesmo press release acho eu e eles estavam a dizer que não era previsível no momento haver atrasos tanto na manufatura como na produção de software mas diziam aquilo de maneira bastante tipo com espaço estás a ver para dizer do género ah olha mas se acontecer acontece mas tens visto isso com todos os eventos e que foram cancelados até à semana anterior não, não está tudo bem o evento vai acontecer não, não vai dar não vai dar o pessoal vai para casa não se passa nada ah e falar em eventos também tiveste aí uns desgostos se calhar não? se tive uns desgostos em relação a algumas iniciativas nossas não? tive, tive tive então não tive tivemos nós tínhamos planeado uma série de coisas com com as marcas que temos com o Indiex nomeadamente tínhamos coisas preparadas para o Porto eventos preparados em Santa Maria da Feira que era o que nós queríamos é começar a expandir o que era o mundo do Indiex e começar a ser mais ativos na comunidade mas não foi possível tínhamos coisas muito giras planeadas mas não foi possível e há alguma eu estou aqui a falar vou-te a perguntar mandas-me calar quando não for para dizer nada que não sabes ainda não há ideia nenhuma revitalizar algumas dessas iniciativas olha já está o Ricardo Correia respondendo não preciso dizer nada pronto já não preciso responder era essa a ideia que eu queria saber se havia alguma ideia de revitalizar a ideia é essa agora estamos todos à espera para ver como é que caem as peças do Dominó isto é eu até fico com dúvidas como é que vai ser os grandes eventos da nação em novembro não é? pois como é que isto vai ocorrer mesmo a nível global o que é que vamos ter? este ano vai ser Gamescom or bust vai ser tudo para a Gamescom quero bem falar disso se calhar podemos já ter tema para a semana também que é isto é a grande oportunidade da Gamescom aliás eu acho que eles estão a se afisgar nisto para ganhar ímpeto e transformar a Gamescom no maior evento de videojogos a nível mundial não estou a dizer que vai acontecer e não estou a dizer que é fácil mas a Gamescom já é gigante este ano só precisam de abrir a porta exato e o Jeff Keighley que literalmente foi tipo é triste não quero disso percebeu-se mesmo que ele já está tipo não não é a minha cena não é o que eu quero fazer com os meus eventos não quero estar lá e acho que ele hoje fez tipo um endorsement digamos assim da Gamescom como quem ok eu vou estar lá e vou fazer coisas mesmo que seja só digital eu vou estar lá portanto estamos a ver aqui uma alteração bastante grande na indústria e eu aliás acho que vão abrir agora os as press as candidaturas à press porque eles ainda estão a dizer que se for possível fazer físico vamos fazer e ele se houver físico meu amigo eu vou lá batidinho nossa pensei este ano é suposto ser um all-in do rubber ah já são todos uns cortes já desistiram todos olha o Ricardo vai dizer isso se calhar já está falando sim o Ricardo não vai não vai o Ricardo não vai pronto mas se por acaso era fixo arranjar um copincha porque pá é complicado eu tive o meu primeiro a minha experiência foi cobrir a E3 sozinho e nossa senhora soei por tudo quanto era assim tipo e dava-me um bocado de é pá eu sou pronto eu sou perfeccionista nas coisas também então dava-me um bocado de impressão não conseguir às vezes fazer as coisas o melhor que queria por exemplo é pá eu queria capturar gameplay mas eu na altura não tinha um o capture card e não tinha uma câmera boa para levar comigo estás a ver para fazer pronto e essas coisas já está eu gostava muito se calhar desta vez ter-me um bocado mais planeado e apostar um bocado mais na cobertura do evento era muito fixe conseguir ir e ter algumas coisas não que seja uma cobertura super abrangente porque aquilo é monstruoso e nós somos um bocadinho rookies um bocadinho um bocadinho mas sim eu queria muito ir porque eu nunca fui e já estou a ficar velhote tenho que ir em breve não é? por mim olha se houver esta ano estou lá já disse foi com quatro pessoas ao Ricardo não precisamos saber exato todos no mesmo quarto não foi? o que é que eu queria falar mais? havia aqui algo que me estava foram os eventos do Indiex foram os eventos nacionais em novembro porque não sabemos o que é que vai acontecer foi foi o que mais e agora estamos a falar da Gamescom do Jeff Keighley estar a dar o digamos o seu aval ao evento não sei foi relacionado com alguma dessas coisas? sim falta-me outro evento que eu gostava muito de ir e que não sei se vai acontecer que é na Europa porque já passámos fizemos a semana passada cometemos a heresia passámos um programa sem falar do Dota e eu agora vou falar do International fala, fala homem é isso era só isso era só isso quero ir ver o International que é na Suécia mas não sei sim o Malta só não vai se o prenderem cá pois é que eu o Dota é tipo eu joguei 10 minutos e falei tipo ah não é sim se o pessoal com 2 mil horas não atina com aquilo não é em 10 minutos não não é tens que jogar muito daquilo e já não estou para esse tipo de coisas pois é e depois há aqui uma coisa que eu gostava de deixar é uma mensagem para o meu caro Rui Parreira que não sei se vê agora se verá depois mas tenho tenho que fazer aqui uma parte vou sair um bocadinho da câmera vais buscar coisas quero ver agora fiquei interessado no que é que tu vais trazer para aqui para nos mostrar se estão prendendo do Rui Parreira não deve de boa coisa e cá dentro está o Alex sim ai que balandro que senhora olha tenho ouvido falar muito bem desse jogo mas muito bem muito bem tenho ouvido falar muito bem desse jogo mas muito bem muito bem eu peguei ontem fiquei a sério abisbado logo com o início do jogo uma coisa que eu nunca vi olha eu se fosse menos avaro e se não tivesse um backlog do tamanho do mundo eu já tinha comprado uma cena de VR porque eu só experimentei VR em eventos mas eu adoro VR é aquela cena eu quando jogo um jogo VR eu sinto-me imediatamente é pá não sei eu joguei o Moss e adorei joguei o Astro Bot VR e adorei joguei o London Heist e adorei pá não sei há qualquer coisa nos jogos de VR que me puxa muito jogaste sempre em Playstation? sempre PSVR sempre e tenho muita dificuldade em enjoar que é uma coisa boa olha que a experiência não desfazendo da Playstation porque acho que os gás estão a fazer um excelente trabalho com o VR especialmente trazer aquilo a um preço mais acessível mas a experiência aqui numa coisa destas é absolutamente distinta do que tens numa Playstation qual é que tu tens? eu tenho o Oculus Rift que é o o baratinho já pois tens o HTC Vive que são máquinas sim mas este para teres em casa é uma experiência a um preço razoável muito boa acho que eu agora comprava Quest porque não tem nada a ver e eu também aproveito para corrigir o Rui no no podcast porque ele falou do Quest como se fosse um produto concorrente disto não é não é o Quest funciona com CPUs tipo telemóvel sim mas calma que eu ia dizer agora eles fizeram um update ao software do Quest e tu podes ligá-lo ao computador e ele corre e ele faz um corre com mais poder percebes? não sei até que ponto é que o faz mas sei que tu consegues jogar os jogos de Oculus antigamente havia jogos que tu não podias jogar no Quest do Rift não tinhas poder suficiente e agora se ligares o Quest ao computador e ele já consegue jogar todos os jogos do Rift portanto porque é que eu compraria um Quest se calhar porque eu gosto de não ter nada e depois se quiser liga o PC e tenho tudo opá quando conseguir não ter nada com uma qualidade assim I'm on board I'm on board e a HTC Vive tem cenas dessas agora pois mesmo quanto é que custa? é 1000 e tal euros? não ou não tens que pagar muito mais pagas é? não tens que pagar 1000 e tal pelo kit normal ah sim depois tens que comprar o kit para não ter não é o PC tens que pagar o kit de não não ter wires de wireless tens que ter tipo uma mochilazinha com nossa é o preço a pagar agora o Alex é uma coisa formidável a sério até no ejutivo das paredes a sério que viscoso nice olha dou-te já uma pista dou-te já uma pista não uma tip uma dica sabes que Half-Life eles sempre foram muito físico based sempre gostaram muito de ter a física portanto tu quando ficaste sem espaço para inventário saca uma caixa do ambiente mete coisas lá para dentro e pode andar com a caixa e assim tens as coisas lá dentro assim quando quiseres pegas e usas ok essa é uma dica se bem que as caixas não abrem que eu já peguei uma série de caixas mas eu vi mas há caixas que são abertas agora tens que entrar ok 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 é que eu nunca eu não eu não eu não eu não eu não joguei Half-Life eu também não é uma falha que também tem eu tenho essa falha agora independentemente disso o jogo muito bem das duas horas que joguei foi tudo de boca a boca ah vais fazer review sim sim claro é obrigatório não podia estar aqui a provocar o Rui sem depois fazer uma review da coisa que ele estava a dizer no podcast deles que não sabia se alguém queria fazer a review daquilo em Portugal sim Rui farei o nosso resident expert em VR mesmo no WinDX curiosamente tenho feito aquilo eres tu do O'shape sim curiosamente tenho eu estive a jogar o O'shape e tenho jogado o Beat Saber para mexer um bocado em casa muito bem sim eu quero tanto jogar o Beat Saber é outra coisa que eu quero tanto de jogar tem que arranjar meu menino é muito fixe é muito fixe o Beat Saber ok e se consegues jogar bem num Quest não precisas de um isso é aliás é perfeito para jogar num Quest já metes a cabeça e toca a andar se bem que o não sei tenho que experimentar como é que funciona os inputs daquilo os comandos deve estar a dar bem no Ring Fit agora no Ring Fit ah pois é no Ring Fit no Ring Fit essa era a outra que eu também gostava a cena é que pronto eu tenho feito exercício normalmente em casa não preciso de Beat Saber era só uma desculpa para me divertir enquanto fazia exercício é divertido lá está é divertido é muito fácil estás e merges naquilo e estás ali quando reparas estás a suar em bica estás ali não é um exercício completo é aconselhável fazer mais qualquer coisinha claro porque aquilo é só abraços é só bracinhos pronto muito bem muito bem senhor Nuno estamos quase concluídos não? acho que sim acho que vamos fazer um mais curtinho até porque começamos mais tarde hoje e em relação ao que eu tenho jogado a única diferença do que eu joguei da semana passada comecei a jogar o Simulacra 2 e vamos lançar um novo concurso do Simulacra pronto eu posso republicar aqueles sinistros mas ainda não ainda só joguei nada mas por agora está engraçado ainda não não consegui mesmo jogar a sério e dedicar tempo àquilo mas está porreiro vamos ver aquilo daí é rápido aquilo supostamente é tipo 4 ou 5 horas portanto o próximo Roberto já deve existir já deve estar aí em review para quem não sabe estivemos cá a semana passada o Jesus Fabre e ele estava tinham acabado de fazer o lançamento do Simulacra em português traduzido em português apesar de ser BR foi todo traduzido para português nós vamos já tivemos um concurso teremos agora outro concurso em que vamos oferecer uma cópia do jogo não sei como é que fazemos desta vez Nuno sorteamos pedimos alguma interação do pessoal para podemos olha ou podemos pedir uma interação aqui no Rubbertox podemos anunciar tipo ah e tal no Rubbertox vamos fazer não sei o que vamos não sei o que pode ser para o próximo não para este vamos fazer o seguinte hoje vamos publicar amanhã publicaremos hoje já vai tarde é amanhã publicaremos um um novo concurso com uma oferta do Simulacra podem checar nós já temos uma uma review e em breve teremos a review já em português do Nuno e quantos jogos e o pai eu joguei uma série de coisas esta semana sério olha que fixe a semana passada tinhas-te queixado é sempre bom de vez em quando estar uma jogatinha sim joguei e agora estamos a fugir ah foi o fim do mundo fiquei grande discussão em casa por causa do Animal Crossing queriam todos jogar não estão todos a jogar a discussão foi porque eu disse eu vou comprar o jogo mas temos uma Switch não temos quatro Switch em casa e ter uma ilha por Switch é é muito fraquinho eu fiquei à fiquei bastante indignado de vez temos que fazer um podcast com o Ricardo e se calhar convidamos o Gonçalo Brito ou o Jorge Vieira só sobre decisões engraçadas que a Nintendo faz que não se percebem temos algumas bastante engraçadas e aqueles três pontinhos e uns parágrafos e depois só que não não vamos a essa parte não não é agressivo mesmo não é lá está a Nintendo tem coisas fabulosas e tem coisas que me deixam mesmo indignado nem é perplexo nem é mesmo indignado esta da ilha não faz sentido quer dizer eu quero jogar com o meu filho e tenho que comprar uma uma Switch e mais um jogo se me dissessem pá tens de comprar mais um jogo ok não é não gostava mas ok está bem legítimo agora pá tens de ter outra Switch e não como aquelas questões técnicas porque se eu dá técnicas lamento mas isso para mim não independentemente o jogo é do caraças o jogo é do caraças lá está uma decisão em termos de gestão que eu não gosto mas o jogo é muito bom é muito muito bom o que é que eu joguei mais agora estou me esquecendo eu joguei uma porrada de coisas joguei sempre o Magic continuei a jogar o Mutant comecei a jogar o Scoresbringer que já que tivemos no Indiex e que está está no Xbox Pass também ai jogas por caramba o rei da memória tu é não és muito saltitão eu sou mais eu sou daqueles gajos fiéis é tipo jogos um jogo gigantesco e tal 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 jogos de 60 horas ou 70 horas sabes que eu fiz isso durante muitos anos eu sei lá está porque é que eu também o ano passado não jogava porque só tinha jogos desses então era tipo ah pá e agora finalmente tenho tempo a jogar pronto mas depois isso causa-me o FOMO sempre o fear of missing something o que está a passar olha não mas depois estive a jogar uma série de outros no VR que eu já tinha aqui que agora não me lembro do nome deles da cadeira de xbox em paz também não 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 é VR peguei no VR decididamente peguei no VR estou em casa ah estive muitas vezes a jogar o jackbox ah também ah pois por acaso também joguei o jackbox está está muito sazonal é verdade e tem sido um sucesso tenho jogado várias vezes pronto e basicamente é isso é isso muito bem sim senhor mais um episódio concluído muito bem meus caros muito obrigado por terem estado por aqui Nuno muito obrigado e estaremos de volta para a semana se calhar com um episódio mais existente já com um painel mais composto boa noite muito obrigado boa noite tchau tchau tchau